Pararatingum Eu vou, sentar agora eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora eu vou, pararatingum, pararatingum, eu vou, eu vou Deixa, senta, menino não se esqueça, mexer com a burguesinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como é que faz, depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais, vem Senta, 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 sent Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum, eu vou, eu vou Eu vou sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum, eu vou, eu vou Deixa sentar, menino, não se esqueça Vai te tratar de cabeça Deixa, deixa mostrar como é que faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, senta, senta Senta, vem Senta, vem Aqui, quem manda sou eu Chegou a rainha dos paredões, papai Eu sou a burguesia Tá com medo, é